É o cara aqui, é o cara aqui! É o cara aqui, é o cara aqui! É o cara aqui, é o cara aqui! 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 É o cara aqui! O cara aqui, é o cara aqui! O cara aqui, é o cara aqui! 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 É o cara! É o cara aqui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri